Posso falar para vocês que a gente está colocando o clube de novo nos trilhos. A gente sabia que nós iríamos encontrar bastante dificuldade no início do ano, principalmente em termos de parte financeira, em termos de dinheiro para contratar, nós contratamos alguns jogadores, mas dentro daquilo que o clube poderia, e mesmo assim foi com muito sacrifício, a gente sabe que a gente precisa de mais de duas, três peças. Mas o importante é que desde o início do ano o Grêmio ganha estadual, ganha a Recopa, ganhamos os Grenais, que tem uma rivalidade muito grande, estamos muito bem na Copa do Brasil. Então sempre que o presidente quer e a diretoria puder me dar alguns reforços ou reforço, é para fortalecer ainda mais o nosso grupo. Quanto mais forte o nosso grupo tiver, mais chance a gente tem de conquistar alguma coisa. O objetivo é esse, nós estamos em duas competições dificílimas, onde todo mundo busca também o título. Tanto da Copa do Brasil como do brasileiro. Mas vamos com calma, vamos com calma.